Estamos aqui estreando o podcast Na Mesa com o Pastor e eu estou aqui com quatro jovens lindos, maravilhosos, servos do senhor, duas meninas lindas, radiantes, uma namorando, uma entre safra e dois rapazes fantásticos aqui comigo também e com certeza você que está em casa, você que está aí numa folga de férias, aí em Fortaleza, coçando uma bicheira no pé, ou você que está aí descansando, ou no carro dirigindo, ouvindo aqui o podcast Na Mesa com o Pastor, seja muito bem-vindo ao canal Leandro Caiado, nós estamos diversificando os conteúdos porque nós acreditamos no poder da palavra, nós acreditamos que essa palavra pode sim levar mais longe essa semente que é a palavra e que vai transformar nossas vidas. Então muito obrigado por vocês estarem aqui e por que eles estão aqui, por que que temos esse quadro, né? Esse quadro foi pensado porque com o crescimento da igreja, muitas vezes a gente não tem condição de falar com o seu pastor, de tirar aquele gabinete, aquela conversa assim, sabe? Só pra, porque às vezes é só pra consertar problema, verificar as coisas, mas aqui não, aqui é pra gente bater um papo mesmo e a mesa ela representa esse momento especial onde a gente aqui em comunhão, tira dúvidas e e esses jovens são vocês, esses jovens são vocês que estão nos ouvindo, que estão nos vendo e vocês podem fazer perguntas, inclusive eu tive uma ideia, a gente vai a gente vai fazer o seguinte, nos próximos nos próximos a gente vai fazer sorteios pra que é, se você que quer estar aqui na mesa com o pastor, você vai também poder vir, nós vamos fazer sorteios, nós vamos fazer, na verdade, seleção, né? É, tem que ser seleção. Esses aqui, cada um pagou, cada um pagou cem reais pra fazer essa propaganda, né? Não, as namorando não, só a solteira. O namorado da Elis tá preocupado vendo esse podcast. É, 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 é verdade. Gente, então vamos conversar, começar, é, conversa, é, apresentando, né? Conversando, cara, e apresentando cada um pra você que não conhece, né? Tô com essa jovem, linda, radiante, como é o seu nome, querida? Eu me chamo Fernanda Figueiredo. Você tem quantos anos? Eu tenho 23 anos. E faz o que da vida? Eu sou estudante de direito, eu estagio nessa área, eu tenho uma empresa, agência alâmica. É rica, hein? Faz de tudo, né? Olha aí, meninas, olha aí, meninas. Aí, já vai, já tá garantindo aí, empresária, né? E você, jovem? Eu sou Bruno Rafael, é, tenho 33 anos, tô, sou designer, né? E é isso. Design, tá namorando agora, não? Não, no momento não. Tá na entre safra também, né? Esperando no senhor, né? É. Tá aí a Fernandinha. Ah, não, não. Desceba. É difícil, né, meninas? Amizade forte. E você, meu amigo? Bom, o William Oca, o William Oca chegou aí. É famoso. É famoso, né? Nada, nada, é um prazer estar aqui com o senhor, poder conversar com essa galera aqui, incrível. Uma oportunidade de aprender mais e mais, é. E eu me chamo Márcio Vinícius, eu tenho 22 anos, atualmente eu trabalho e estudo, pretendo entrar na faculdade de medicina ano que vem, ore por mim, pastor, pra dar tudo certo. E estude. Exatamente, pra seguir essa carreira que eu acho muito linda aí. Tem medo de sangue não, né? Med medo de sangue não. Ah, então tá bom. Tá ótimo. Já é o primeiro passo, né? É, e não tá namorando também não agora, né? Não, ainda não, ainda não. Tá na pista. É, e esta jovem, é a única que tá namorando aqui, né? A única que tá namorando. É, representando Ah, não, a nossa única testemunha. É, e vocês tão cantando, eu queria estar lá. É, eu queria estar lá. É, bem, eu me chamo Iris Iris Evelyn, tenho 25 anos e sou enfermeira, né? Formada pela UFAM, formei ano passado, inclusive recentemente completei um ano, né? Em abril, é um ano de enfermeira. Você sabe que a minha esposa é enfermeira, né? A primeira profissão dela, hoje ela não exerce, mas é fantástica, é uma missão realmente que vocês cumprem, parabéns, Iris. Bem, e o tema de hoje, porque assim, pra não jogar a conversa fora e ficar falando qualquer coisa, a gente vai tirar um tema, né? O tema é, desbloqueia aqui pra mim? O tema é desbloqueio. Importante, importante. É importante desbloquear, né? O tema é o Solove. Vamos falar de namoro, relacionamento, né? Vamos ser caldinho e bochecha aqui. Solove. E pegando embalo da oficina do namoro, né? Depois nós falamos mais duas semanas sobre relacionamento, inclusive emocionais, abusivos e outras coisas, né? E pegando esse assunto, agora a gente quer mais light, mais leve, conversar com vocês. E a ideia aqui é o seguinte, nesse podcast na mesa. É na mesa. Aqui não tem comando de ninguém, só do Espírito Santo. Ele é que comanda. E eu faço pergunta pra vocês, vocês fazem pergunta pra mim, porque vocês, como eu falei, vocês representam os jovens. Então, é oportunidade. O que o jovem gostaria de saber do pastor, a dúvida que você tem aí, mas é na região do Solove, tá? Dos relacionamentos, do namoro e outras coisas. Lembrando, né, pastor, que a oficina do namoro é uma junção de várias palestras que acontecem aqui na nossa igreja, pras pessoas entenderem um pouco mais sobre como é o namoro, a moda de Deus, né? E o senhor é um dos palestrantes, ensina várias coisas pra gente. Então, dá pras pessoas correrem atrás, procurarem um vídeo, saber como é que funciona, só pra eles saberem o que é uma oficina do namoro. A minha esposa sempre fala pra mim, quando eu vou fazer uma entrevista, podcast, lembra do pessoal de fora, que a gente vai falar aqui as coisas que a gente não sabe, né? Que o pessoal não sabe como é que funciona na nossa cabeça, o que é oficina, oficina do casamento, o que é amizade, né? É, o que é amizade. Cada igreja tem a sua linguagem, né? Então, a gente vai tentar aqui traduzir pra você que dá a nossa vida lá, lá em Fortaleza, lá em Joinville. Grande abraço, pessoal, de Natal. A nova tabernáculo Batista, o pastor Geraldo e Suzana lá. Tem uns rapazes bonitos lá. Olha, então... Podia ser Natal, já pensou? Eu tenho um sonho de abrir a igreja lá em João Pessoa. Eu também, pastor! Olha, que igreja! Por favor, alguém se candidata pra casamento. Alguém, João Pessoa! Faça esse casamento e eu envio você. Olha aí, o comentário vai estar bombando agora, hein? Inclusive, a oficina do namoro é uma ótima oportunidade pra ganhar WhatsApp e pizza. Eu, por exemplo, ganhei uns WhatsApp e um bingo na pizza aí, pastor. Foi muito produtivo pra mim essa oficina. É mesmo, né? Tá aí. Bem, o que é namoro? O que é namoro na cabeça de vocês? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Quem tá namorando aí sabe responder, né? Dá o norte. Dá o norte. Ela conta a experiência dela, né? Do relacionamento. Mas o que é o namoro, Bruno? Diga aí. É o bate-vonto. Bom, a minha visão é que namoro é uma fase em que os dois vão se conhecer um pouco mais, né? De uma outra forma. E pra caminhar pro casamento. E o que vocês acham desse negócio de curte? Vocês gostam de curte, curte, curte? Eu não... Eu sempre falo, não. Eu penso da seguinte forma. Que curte não é legal. A ideia até acho que é legal. E o pessoal que criou isso, disseram que é bíblico e tal. Naquele tempo fazia tipo uma corte, né? O José tava na corte com a Maria, esperando o momento do casamento e tal. Não tinha beijo, essas coisas, né? A ideia é legal. Eu não tenho problema nenhum com quem quer fazer. Inclusive, tem pessoas da Igreja Batista, da nossa igreja, que decidem fazer coorte, que não beija, que não tem essa coisa, né? Mas o namoro, eu creio, que é uma concessão cultural. E se for santo, se for santo, se for santo, é uma boa experiência pra pessoas. Porque se namoro é uma escada pro casamento, ou uma ponte pro casamento, ele já tem que se direcionar nessa área, né? Então, eu acho que a diferença básica é o beijo. Mas esse beijo, como eu ensino na oficina do namoro, não pode ser um beijo já de casamento. Tem que ser um beijo de namoro. Soft. Um beijo light. Um beijo light, né? É um beijo light e tal. E eu acho que cada um é que tem que se decidir como é que vai ser o seu namoro. Por exemplo, o teu é iris. Como é que é? É soft, é hard. É corte. É corte. É soft, gente. A gente sempre tenta ir, sempre ser soft, né? É claro que a gente, no namoro, a gente é tentado, às vezes, é dar aquele beijo um pouquinho mais... Caliente. Mais forte, caliente. Só que assim, a gente tem que ter aquele controle de não extrapolar, de não passar os limites. Que é uma coisa que é ensinada na oficina do namoro. Você estabelece esses limites antes de você namorar, né? Como é que vai ser a forma de a gente se beijar? Então, não pode ser aquele beijo que um vai estar sugando o outro. Mas é aquele beijo mesmo, aquele... A gente fala assim, selinho, né? Só o selinho mesmo e amém. 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 Tá orado, tá beijado. E sempre que vê que o beijo tá ardente demais, então, olha... Faz o jejum. É pouco dado. Vamos voltar pro selinho. E se o selinho não estiver funcionando, então a gente tira, passa um período. Que é isso que o senhor ensina, né, pastor? É, eu ainda diria, assim, que dependendo do casal, né? Porque também o selinho, né? Dois anos, o selinho, né? Já passou a... Desde que aceitou Jesus, já tá em corte aí, né? Então, na hora é a hora. Eu acho que dá pra você dar um beijinho assim. É verdade. Dá pra dar. Olha aí, aproveita. Sentindo, né, bicho? Eu acredito que a gente sabe. A gente sabe quando é um beijo leve e quando passa dos limites. Então, eu acredito que você... É por isso que é o casal, né? A pessoa que vai determinar ali no... Determina. A pessoa que os dois tem espírito... Entendi. Então, eu acho que é aquela visão de espiritualismo que precisa ser espiritualizado e também entenda que tem algumas coisas que precisam ser naturais, normais. Entenda seus limites, né? E você que vai dizer isso, entendeu? E tem mais, gente. É porque, por exemplo, na época que eu comecei a namorar a minha esposa... Eita, agora eu quero ver. Vai lá, vai lá. Amigo, dá um beijo... Beijado, né? Memório. Tá no memório. Memorial, né, pessoal? Esse beijo vai ser memorial, Fabinho. Eu prometi pra ela que eu ia beijá-la todos os dias da nossa vida. E a gente vai morrer junto, que nem no Diário de Mãe Paixão. Essa promessa é boa, hein? E eu creio, assim, que não precisa ter essa conotação sexual. Eu acho que, na nossa cabeça, é claro que se passar do ponto, arde, né? Vamos dizer assim. Eu disse um pastor que beijo é tipo uma tomada. Você liga em cima e acende embaixo, né? Minha mãe falou uma ótima coisa pra mim. É, né? Só que, assim, eu creio que ainda, como a Fernandinha falou, é uma responsabilidade de cada um. Vocês têm sido. Por exemplo, vai lá que a Fernandinha escolhe um cara que ela acha bonito, né? É um cara... Charmoso. Beijo carmoso. Beijo carmoso, né? E aí ela gosta daquele beijo, daquela... Ah, por exemplo. E ela tem que dizer, olha, amor... Eu sei os meus limites, né? E assim, pastor, eu acho que nessa... E eu já entendi que é a mulher que define os limites. Exatamente. É ela que impõe os limites. E assim, beijo não é pecado, né, pastor? Então, algumas pessoas, às vezes, têm a visão de que o beijo faz o relacionamento se tornar impuro. E não é isso. Então, é você ter a responsabilidade diante de Deus de o que você tá fazendo é com boas intenções e não com a maldade do seu coração de levar pra um outro lado. Então, é muito da maturidade do casal. Porque se você vai pro namoro e acha que o namoro é só beijo, você tá errado. Porque não é isso que é o mais importante. Mas isso é um elo a mais do que uma amizade. Então, é o que difere uma amizade e um namoro. E é claro que você tem que gostar daquela pessoa. Gostar de estar com aquela pessoa porque você vai, possivelmente, casar com aquela pessoa. Então, eu creio que é tirar essa visão de que o beijo torna o seu relacionamento impuro. Não é, porque tem casais que fazem corte, mas erram em diversas outras coisas. Então, é ter essa visão mesmo de que a sua maturidade, ela define se o beijo realmente é bom pra você ou se não, mas que beijo não é pecado. Então, se você decidiu fazer corte, não julgue quem decidiu não fazer. E cada um respeita o que escolheu pro seu relacionamento e a vida segue, né, pastor? Hashtag quero beijar. É, cada um se... É, cada um se... É doido, a gente não te emocionei. Ela já está bem treinada. Os comentários aumentaram agora. E nessa questão de controle, eu acho que a mulher tem muito mais do que o homem até. Então, por isso que ela tem que botar o freio ali, porque às vezes, né? É isso mesmo, geralmente a mulher não quer ir embora, a gente não. Segura o freio. É meio a meio, é meio a meio. É meio a meio, porque aí se a gente joga na mulher, quer dizer que o homem pode ser safado. Não. Não pode, não pode. O homem também tem que aprender a ter esse controle. Sim, sim. E eu acho que essa não tem que ser a nossa principal batalha. A nossa principal batalha pode ser beijar ou não beijar, se esquentar ou não se esquentar. Seu enfoque do namoro, né? Sua batalha tem que ser crescer, sua batalha tem que ser ter o coração missionário, buscar a palavra, estudar juntos e tudo mais. Mas eu creio que essas coisas vão engrandecer o seu namoro e vão te dar mais energia para ser um namoro santo, um namoro legal e vai acabar funcionando. E claro que tem que ter o desejo, senão não casa. Tem que ter o desejo, tem que ter a vontade. Os hormônios estão ali, Deus fez esses hormônios justamente para te querer casar. Porque se a gente fosse assim todo esquisitão, roubou, a gente não ia querer casar, a gente ia querer só, sei lá, só tá, né? Não, a gente quer casar, a gente quer estar junto e tudo mais. Deus fez justamente isso, normal. Então a gente tem que aproveitar isso. Por isso que nós concedemos, então, cremos que isso é possível, ter esse namoro, namoro santo e que vai dar certo. Amém! Tá bom, então vamos mudar de assunto. Vamos falar agora da pessoa certa? Tá cansado do beijo pra pessoa. Eu tenho, você sabe que eu tenho uma aula prática de beijo, né? É, é. Eu ensino beijar na laranja. Tutorial. É, eu ensino beijar nas meninas que nunca beijaram, né? Eu ensino beijar na laranja, já toda a técnica, a abordagem. Próximo assunto, próximo assunto. Eu vou falar agora. Só pra pessoa certa. Sim, é, o que é que vocês acham? O que é uma pessoa certa? Eu acho que uma pessoa certa é aquela que encaixa no teu propósito. Como o senhor ensinou, o pastor Davi também ensinou na oficina do namoro. O homem, ele tem que ter um propósito muito formado e seguir a vida dele. E durante esse caminho do propósito dele, rumo ao que ele quer fazer da vida dele, alguém vai aparecer nesse caminho dele e vai dizer, poxa, essa daqui vai me auxiliar, essa daqui vai andar comigo na mesma direção que eu quero ir. Então, eu acho que a pessoa certa, muitas das vezes, não é aquela que combina 100% com você, mas sim que tá disposta a andar no rumo do seu propósito. Quer dizer, meu propósito é criança. A mulher ama crianças e me aceita do jeito que eu sou e nós se damos bem, nós gostamos um do outro. Acho que ela é a pessoa certa. Não adianta ficar muito escolhendo, nem fazendo raio-x. Ou seja, a pessoa certa, ela não é perfeita. Exato. Ela tem mais a ver com o meu propósito do que com meus gostos, né? Sim. E eu já vi, por exemplo, muitas pessoas... A minha filha já vai me matar, que eu vou pegar. Jogou ela na mesa. Sempre, sempre. Jogou, jogou. Jogou a filha na mesa, né? Mas não mandei ela ser minha filha, né? Ela disse o seguinte, que ela pedia adeus, um cara louro, de olhos azuis, porque ela sempre gostou dos Estados Unidos, essas coisas que deu pai, né? Gostou dos Estados Unidos, essas coisas. Ela orava assim, uma pessoa desse jeito, né? E aí, quando veio o cearense, né? Aí, ela demorou a entender que a pessoa certa não era o jeito que a pessoa orava, exatamente. Naquele molde, né? Só que quando você encaixa aquele seu pedido naquela pessoa, dá certo, porque acaba tendo o mesmo propósito. Como se fosse um gabarito, né? Um gabarito, aí você vê... Então, tem as coisas necessárias. Nunca vai ter tudo. Sim, exato. Mas eu acho que é fundamental, né, pastor, ter um coração ensinável. Eu acredito que ter um coração disposto a aprender, disposto a aprender com o outro, a ceder, a liberar perdão. Acho que são características básicas, assim, que são bases para fazer dar certo, sabe? Quando os dois têm um coração ensinável, um vai olhar para o outro querendo aprender com o outro, entender o que o outro está passando também, e não querer só ter a razão. Aí, acho que aí encontra um equilíbrio no relacionamento. E aí, tudo vai ser um arco-íris, um caminho de flores, né? Senão, isso é muito fácil. Eu entendo que a visão da pessoa certa, primeiramente, no meu caso, para mim, a pessoa certa é uma pessoa que tem a Jesus no coração, verdadeiramente, e que a gente consiga olhar para ela e ver os frutos, e isso fazer com que eu a admire, porque eu tenho no meu coração Cristo como o centro, e Ele é tudo para mim. Então, a pessoa certa, para mim, precisa ter essa mesma visão. Além de propósito, ela precisa verdadeiramente amar Jesus, né? E a gente precisa muito colocar no nosso coração de que não existe a pessoa que Deus preparou para você, a pessoa ideal que Ele vai colocar no momento ali, pronto, o seu pacotinho, a tampa da sua panela, a única opção. Não, é uma escolha sua. Então, é você que observa, é você que analisa se aquilo ali é o que você gostaria, aquilo que você admira, né? Então, é uma junção de coisas. Propósito é extremamente importante. Inclusive, eu já falei para o Bruno, para quem não sabe, né? O Bruno é meu líder de ministério aqui na igreja, e a gente sempre conversa sobre essas coisas lá na roda, lá no grupo, e uma das coisas que eu já falei para ele é que a primeira coisa que eu pergunto de alguém, quando eu tenho algum interesse, é qual é o seu propósito? E é bem de cara, né? E é bem de cara. É tipo assim, ô, isso bom. Às vezes eu até assusto. Qual é o seu propósito? Já deu um biso, né, pessoal? Você vai chegar com algum menino, qual é o seu propósito? Aí o menino já vai entender. Fica a dica aí, ó, que a gente vai entender. Não dá, não joga, não fala tudo não, senão eu acho que... Mas é porque você tem que saber aquilo que você está disposto a receber, né? Nós aprendemos muito que a mulher, ela segue a missão do marido. Então, você quer seguir essa missão? Você quer abraçar isso e falar, essa também vai ser a minha missão? Então, é importante que você tenha isso muito bem definido. E como a sua filha fez, né? Ela colocou uns requisitos. E é muito comum a mulher fazer uma listinha, né? Daquilo que ela gostaria, do que ela se interessaria. Eu tenho essa lista, mas ela ultrapassa a aparência. Porque o principal são aqueles requisitos que, para você, são fundamentais na sua vida com Deus, né? Como propósito. A maneira como trata os pais. A maneira como trata uma mulher. São coisas que você não abre mão, né, Fernandinha? Que você não abre mão, porque você tem princípios. Mas deixa eu perguntar uma coisa de vocês. Uma coisa séria, né? Porque a gente já disse aquele sábio que ninguém toma banho no mesmo rio. Porque o rio vai passar, você vai tomar banho de novo. Ou seja, as pessoas crescem, as pessoas mudam. Você casaria com uma pessoa que é só 30% daquilo que você gostaria? Ou está 50%. 50% é muito de hoje. Porque a pessoa vai mudando. E você pode ser um instrumento dessa pessoa de crescer ainda mais na sua porcentagem, né? Eu acho que casar não, mas... Dar uma chance. Dar uma chance. Dar uma chance. Um namoro. Porque olha só, por exemplo, eu e minha esposa, cara, a gente era muito jovem. Sabe o que a gente tinha na cabeça? Nada. Não. A gente só tinha um desejo, era servir a Deus. A gente só queria servir a Deus, mas nem sabia como. Não sabia o que fazer. E a gente gostava muito da igreja. Era o nosso... Assim, é coisa em comum. A gente vivia na igreja, gostava da igreja e tudo mais. E o nosso propósito, Deus foi desenhando ali a gente junto. E a mulher que eu casei, não é a mulher que eu tô casado hoje. No sentido da cabeça. Amadureceu. No sentido da amadurecimento, ela amadureceu demais. E hoje ela me ajuda muito no meu propósito. E até hoje a gente fica pedindo de Deus, Senhor, eles nos aqui, nos usa e tudo mais. Então, sim, é importante você ter aquelas coisas indispensáveis. Ser cristão, amar a Deus. Eu acho que trabalhar no mesmo ministério. Exato. Tá aí clica-dica, né, pastor? É, todos nós somos do mesmo ministério. Todos nós somos do mesmo ministério, na verdade. Ah, agora sim. Então, olha aí, né? O teu namorado é do que? Não, ele é tech media. Mas a gente conversou, antes de a gente namorar, com qual público a gente gostaria. Por exemplo, se casasse, né? Depois de casar, com quem a gente trabalharia. E a gente concordou que ou seriam jovens ou seriam crianças. Então, a gente bateu nisso. Concordou nisso. Tá aí. Então, eu vi essa compatibilidade. Claro, se Deus abençoe a nossa esposa, a gente casa e... Ele assistindo podcast. Ele ganhou o ponto, amor. Ganhou o ponto. É, pastor, uma sugestão. E se der, sei lá, 10 mil likes, aí a gente libera a lista da Fernanda. O gabarito da Fernanda. Não, tinha a Fernandinha aqui. É. O gabarito da Fernanda. Olha, só pra deixar muito claro, né? O pastor fez uma pergunta. 50%, você daria mais chance? É, Fernandinha. Não, eu tô abrindo o jogo, entendeu? Eu acredito que, assim, eu não sou 100%. Então, eu não posso exigir que uma pessoa seja 100%. Então, abertura pra você conhecer amizades e, possivelmente, isso avançar pra um relacionamento, nós estamos sempre dispostos, né? A conhecer novas pessoas. Então, talvez esse 50% possa ser, sim, alguém possível pra você dar uma abertura. Mas a pessoa não pode querer ficar nos 50%. Eu acho que ela tem que ter uma visão de, como o Bruno falou, um coração ensinável. Sempre crescendo. Sempre crescendo. E não porque quer agradar a outra pessoa, não. Mas porque quer crescer espiritualmente pra chegar no nível que Deus quer que ela seja, entendeu? Eu, na verdade, hoje eu só sou pastor porque Deus foi me empurrando. Minha esposa me ajudou, me empurrando, me comprando. E o senhor foi dizendo sim, vamos lá. E eu vou dizendo sim pra Deus e vou crescendo e vou lutando pra aprender, pra estudar e me dedicar mais e aprender mais e tudo mais. Então, é uma questão de você se decidir. E eu creio que se você contar uma pessoa que já tem todos esses parâmetros básicos, amor por Deus, é mais do que por você. Ser um crente, realmente, temente a Deus e tudo mais. E trabalhador, bom caráter, já tem 50%. Já tem 50% aí. O resto, eu mando. Já tem o necessário, né? É muito difícil a pessoa mudar, melhor dizendo, se transformar daquilo que ela já é. Ninguém muda ninguém, né? A pessoa já é, a pessoa só melhora, a pessoa só melhora. Mas, ó, você não tá fazendo pergunta pra mim, eu vou fazer mais uma pra você. Mas eu ia fazer uma pro senhor, pessoal, agora. É, o senhor falou de mudar. Então faz aí que depois eu tenho uma pergunta pra você. Tá bom. O senhor falou aí de mudar, né? Com relação ao casamento. Porque, o que eu já percebi, por exemplo, você tá conhecendo alguém, aí você vai até certo ponto de conhecer, lógico. Aí depois você começa a namorar, aí você percebe a pessoa, também conhece você em outras coisas e tal. E aí depois o casamento, né? E o que eu já soube é que, assim, existem pontos que você conhece e quando você casa você vê que são maiores, né? E ao mesmo tempo a gente sabe que ninguém vai transformar ninguém. Você vai conhecer a pessoa mais a fundo e Jesus vai trabalhando. Então, assim, o que o senhor percebe que, depois de casado, o senhor gostaria de ter sabido antes? Com base nisso, assim, por exemplo, poxa, é... De coisas mais profundas, sabe? Do namoro, quando vocês estão ali se conhecendo mais a fundo. O que que poderia fazer pra perceber algumas coisas antes? Não sei se eu fui claro também. Não foi, foi. Eu acho que no meu caso, como já tem 30 anos, né? Eu não vou me lembrar tanto disso, mas eu me lembro algumas coisas. Por exemplo, eu já sabia que o temperamento da minha namorada era bem forte. Ela é colérica, colérica sanguínea, né? E ela tem um temperamento forte. E no início, uma das coisas que ela já não tinha tanto era, tipo assim... Não vou dizer que ela não se submetia, mas ela tinha mais dificuldade com isso. De entender a autoridade e tudo mais. Não no sentido não bíblico, mas dificuldade mesmo, porque ela era forte. Ela era daquela que se fosse do mundo, ela ia ser a chefa, né? Sim. E logo no início, a gente teve uma dificuldade com isso. Porque eu sei que o meu temperamento é light. Eu não chamo briga com ninguém. Evito a confusão. Evito a confusão e tudo mais. Então, quando eu senti que ela não ia ceder ou não ia... Porque eu achava que o meu amor ia mudá-la completamente. Ela ia ficar um docinho para sempre, né? Mas não deu certo, não. Mas aí, sabe uma coisa? Que isso não me frustou. Não me frustou. Porque eu tinha certeza que eu tinha casado no propósito de Deus. E o que eu fiz? Eu deixei na mão de Deus. E eu não precisei fazer nada. Deus foi transformando através de mensagens. Legal. Amém. Hoje, minha esposa é realmente minha seduciladora. Ela não vai contra a minha palavra em nada. Se ela tiver alguma coisa, ela me fala por aqui assim. E é fantástica, sabe? Se alinharam, né? Uma mulher alinhada. Então, eu me alinhei muito nisso. Agora, quando tu estava fazendo essa pergunta, eu me lembrei de uma coisa que talvez seja uma pergunta de muitos aqui. Por exemplo, teve um casamento que não deu certo porque a moça tinha uma doença venérea incurável, herpes genital. E ela casou sem falar com o rapaz. E o rapaz, ele tinha um nojo, um negócio, uma coisa complicada com isso. Ele simplesmente não conseguiu. Não conseguiu. Então, você precisa falar. Você não pode entrar no casamento sem dizer o que você fez. Você tem que tirar todos os esqueletos do armário. Inclusive, se você já teve problemas homossexuais, se você tem alguma doença venérea, incurável. E quando é que trata? No primeiro mês de namoro? Não. É quando você diz assim, depois de uns seis meses, depois de um ano, você diz assim, não, é com ela que eu quero casar. É com ele que eu quero casar. Aí você tem que chegar com ele e dizer, amor, é o seguinte, eu preciso conversar com você. E você pode também pedir ajuda de um amigo, pedir ajuda do seu pastor para esse processo, para lhe dar força. E você vai lá e fala para a pessoa sem detalhes. Não precisa dizer assim, não, aconteceu esse abuso e foi desse jeito, desse jeito. Não, não precisa. Precisa reviver. É, olha, até hoje, eu não vi nenhum caso de alguém que foi lá e falou, já vi, até assim com HIV, sabia? Pessoa com HIV, ela disse no tempo certo para a pessoa, e a pessoa casou. Olha. Casou com ela, decidiu arriscar, né, e tal. Uma decisão, né? Estão junto até hoje também. É ser honesto, né, pastor? Eu creio que Deus abençoe. E trazeram a luz, né? Exatamente. Agora a minha pergunta para vocês. Vai, Márcio. Todos vão responder. Todos vão responder. Todos vão responder, começando com a Iris. Boa. Você casaria com alguém igual a você? Olha, eu acredito que nós sempre temos algo para melhorar. Acho que até o final da nossa vida nós vamos ter coisas para melhorar, né? Buscar ser mais parecido com Jesus. Mas, sabendo quanto eu já cresci, quando eu entrei aqui na igreja, eu, tipo, leio um tempo que eu deveria crescer, né? Acho que eu acharia que eu teria algumas coisas e eu estaria pronta para, então, entrar no relacionamento. Então, vendo que eu já cresci, que eu já progredi, eu acredito que eu casaria, assim, com alguém como eu. É claro, eu nunca posso perder aquele pensamento de que eu sempre tenho que estar melhorando, sempre tenho que estar buscando crescer, como o senhor falou mais cedo. Mas eu casaria, assim, com alguém como eu. Mas, sempre buscar crescer, sempre buscar melhorar. E cada um sabe os seus defeitos, sabe o seu calcanhar de aquiles. E onde você tem que trabalhar, onde você sabe, precisa trabalhar mais. A gente não é perfeito. Assim, eu não estou buscando alguém perfeito, porque eu entendo que a misericórdia de Deus me alcançou, eu não sendo perfeito. E também eu vou casar com alguém que é imperfeito também, e que eu tenho que também olhar com a mesma misericórdia que Deus tem para mim, tentar olhar com essa outra pessoa, entendendo que ela tem seus defeitos. O olhar misericordioso de íris. Porque às vezes a gente quer exigir, né, algo que a gente não tem. Que não é, né? Exatamente. Qual o que a gente não é, né? É verdade, né? Tem gente que espera uma princesa, né? Mas é um, o quê? Um dragão. É uma coisa que a nossa líder lá do nosso ministério fala, que Deus jamais irá preparar uma princesa e dar para qualquer um. Se Deus te preparou uma princesa, cuidou da caminha, Ele vai dar para quem? Vai conseguir. Cuidar, né? Tratar e cuidar dela da mesma forma como Deus. Assim como um homem nobre, né? Exatamente. Porque às vezes a gente fala tanto que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, mas os homens também têm o seu valor, né? São homens amados por Deus, são importantes, têm seu papel. E eu acredito que a mulher também é presenteada com o homem que ama o Senhor. Então é ter essa visão de que ambos têm que estar se preparando para ser a melhor versão de si mesmo, né? E aí quem sabe se encontram pelo caminho e aí dão certo. Muito bom. Sucesso. Exatamente. E você, Márcio? Eu seguindo a frase do meu amigo filósofo Felipe, pastor Felipe, não sei se merece tanto. É bênção demais. É bênção demais, não sei se aguentaria não. Não sei se aguentaria não. Ai, ai, ai. Que outras bocas façam, elogio. Não, não, mas assim, eu casaria sim com uma pessoa como eu, mas creio que não no momento. Eu creio que pelas minhas características, qualidades que eu aprendi desde como criança, ensinada dentro de casa, ensinada devido à igreja, eu creio que ter uma pessoa como eu seria uma bênção. Humildemente, fala. Mas que no momento, a bênção que é obtida com ganância você não será abençoada. Então, quem me obter será ganancioso agora. Esse não é o momento. Mas assim, eu creio que... Aguardem, menina. E serei sim uma bênção na vida de quem me tem. Com certeza, casaria com uma pessoa como eu. Tu é uma criptomoeda que ainda não valoriza. Exato. Isso é uma NFT. Assistam o canal de Finanças. Exato. Tem valor invertidor cristão. Muito bom. Isso aí. E você? Pastor, eu acredito... Eu acho que tem muito isso que a Elis falou, né? A gente está em constante mudança. Tem uma fala que a gente tem no Kids, que é assim, quero alcançar meu máximo pra Deus. E eu creio que é isso, assim. Eu tenho esse foco, né? De alcançar o máximo. E que ela tenha esse mesmo ritmo. Então, acredito que sim. Aê, Elis. E você, Fernandinho? Eu? Eu tenho essa mesma visão. Porque assim, se eu não me valorizar, né? Se eu não achar que eu sou uma boa criptomoeda... Eu perco coisas boas. Eu perco coisas boas. Eu acredito que eu casaria sim. Como alguém como eu, né? Porque eu me considero alguém muito fiel. Aquilo que eu coloco diante das pessoas. Coloco diante de Deus, né? Isso pra mim é muito importante. Eu estou em constante crescimento também. A cada dia eu descubro novas coisas que eu preciso consertar. Eu também tenho um temperamento bem... Bem forte, né? Mas o Senhor trabalha, assim, com a sua misericórdia todos os dias. Então, eu acredito que o fato de eu não me conformar em ser aquilo que o mundo acha que eu devo ser ou que eu nasci desde criança, enfim, desde cedo. Mas sim, aquilo que Deus quer que eu seja e por eu buscar ser alguém parecido com Jesus, né? Então, isso faria com que eu casasse, sim, com alguém como eu. Se essa pessoa for assim, né? Com essa mesma visão. Se for assim, linda. Se for assim, bonita. Só uma dica, assim, que eu talvez alguém tenha essa dúvida. Por exemplo, o pastor Davi fala que quando ele foi se aconselhar com a PN e fizeram aquele teste lá e tal, disseram, olha, você tem que casar, não. Que vai ser conflito demais. São duas personalidades muito fortes e tudo mais, né? Mas eles arriscaram, graças a Deus, né? Mas eles tiveram que trabalhar muito nisso daí, tá? Então, por exemplo... Os ajustes. Exatamente. E acho que Deus faz tão bem que geralmente, por exemplo, a Fabiana mais colérica ou mais sanguínea, deu muito certo. Porque onde ela tem as dificuldades, eu já sou forte. E onde eu já tenho as dificuldades, ela é forte. Equilibra a questão. Junta, né? Eu vou dizer pra vocês, assim, se dependesse de mim... Eu sou índio, gente. Eu sou do interior. Se dependesse de mim, eu ficava numa rede o dia todo. Se embalando. Me embalando. E eu ainda estaria hoje morando num bodozal, né? O que é bodozal? Pastor explica. Pastor explica, né? Não, desculpa, gente, pessoal de fora aí, né? Bodó é um peixe. É um peixe. Bodozal é onde o peixe mora. Mas geralmente é um local de lama. É um local, assim... E esse nome é dito aqui como inferior. E ela, com a personalidade dela, me puxa. Então, por exemplo, muitas vezes ela diz assim, Amor, vamos botar cerâmica em todas essas paredes aqui. Quando eu não aguento mais, não. Dentro de mim, eu digo... Nossa. Eu não quero. Eu não quero gastar. Eu não quero fazer isso. O trabalho é que vai... Pra quê, né? Tá bom. Pra quê e tudo mais. E às vezes eu reluto. Mas eu sei que Deus tem usado, Ausado justamente pra me ajudar nisso daí. No meu... Na minha indice, né? E o que que eu faço? Eu digo, amor, vamos lá. Mesmo não querendo. Às vezes mesmo reclamando. Você não tá reclamando? Eu faço. Eu faço. Não, eu não vou cortar cerâmica. Eu faço. Ai, a gente não é esforçando. Eu deixei que cortar cerâmica ainda. É difícil, é difícil. Mas é legal que você identifica. A gente comprou casa. A gente construiu casa. A gente reformou casa. A gente já viajou várias vezes pro exterior e tudo mais. Sem dever. Por quê? A Fabiana é muito decidida. Isso é uma das qualidades que ela mais tem. Ela é super decidida. E é algo que eu não sou. Eu sou muito indecisa. E a gente se junta. Dá certo. E personalidade forte não significa que isso é um defeito. Que isso é um problema. Pelo contrário, né? É uma das características dessa pessoa. Assim como tem pessoas que tem mais paciência, mais calma. São mais tranquilos na hora de resolver alguma coisa. Tem outros que são mais de tomar decisão. De ir à frente. Eu acredito que Deus fez as pessoas de maneira especial e admirável. Cada um com as suas qualidades e características diferentes. Porque se fosse todo mundo igual, o mundo não teria graça, né? Todos têm o positivo e o negativo, né? Assim, que puxa pro um e pro outro. E aí o que vale é o quê? Buscar a voz de Deus, né? E não tenha medo, né? De se relacionar com alguém que é diferente de você. Que tem uma personalidade diferente. Tem homem, por exemplo, homem, que quer pegar aquela menina toda calminha. Mas... Toda... Sabe? Tranquila. Você que leva. Você que leva e tudo mais. Bacana. Você quer? Tudo bem. Mas eu já vi muitos casamentos assim que os dois estavam lá na rede. Ficaram parados. Ficaram parados. Uma vez eu fui num casamento desse que a casa estava se acabando. E os dois lá, felizes da vida, no meio do morro, tudo mais, né? Pelo amor de Deus. Mas, olha, meninas fortes, fantástico. Te empurro e tudo mais. Às vezes ele tem vontade de matar. Porque dá raiva. E... Não acredito. Uma brigadinha. Mas elas são submissas ao Senhor e ao pessoal também. Elas aprendem, né? Com certeza. Com certeza. Dois colégicas aqui, né, Fernandinha? Sim. Eu sou uma boa liderada. É, eu também. Gente, eu acho que a gente vai ter que fazer a segunda parte, né? A parte de todos. A gente já tem um tempo, né? A gente marcou o tempo aí. Passou tão rápido, gente. Já tem uma hora já, né? Quarenta e dois. Quarenta e dois ali, ó. Não dá tempo, né? Ah, então dá. Pelo menos, né? É porque passou muito rápido. Quarenta minutos é rápido. Olha só. Deixa eu ver aqui. Vamos falar agora. Faz alguma pergunta pra mim aí, vai. Pastor, eu tenho uma pergunta, hein? Um pouco puxado desse tema que a gente tava fazendo, né? Assim, tem muitas meninas na igreja que são tops. Muito, muito tops. E alguns meninos, eles se sentem retraídos. Eles sentem, assim, poxa, eu não tô no nível dessa menina não pra ficar com ela, pra namorar, pra invertir. E isso acaba reprimindo os meninos, muitas das vezes. E as meninas causam isso. Que não é errado as meninas serem tops e tudo mais. Mas eu acho que é uma mentalidade que tem que mudar nos meninos. A gente fala, não, se ela é top, eu posso ser top, eu posso bater. Ela pode usar como exemplo pra crescer ainda mais e chegar lá e... E aí, bora conversar. E com medo da cara mesmo, puxar assunto com essas meninas aí. E como era na sua época? Como você conheceu a Fabi? A Fabi era top? Ou vocês eram ali dois tops, um ao outro? Ou você falou, poxa, essa menina é top? Quer saber? Ninguém tem coragem nela. Eu vou chegar nela e vou conversar. E olha lá. O Leandro casou com a Fabi. Como é que foi? Conte um pouco aí. É, na verdade, o sistema era totalmente diferente naquela época. O Fabi era muito jovem quando a gente começou a namorar. Acho que adolescente ainda. Eu era bem jovenzinho também. E a gente não tinha muito ensino nessa área. E assim, a gente não... Acho que a gente não pensava nisso. Hoje vocês, aqui na igreja, vamos assim, eu estava lá no Velho Testamento, vocês já estão no Novo Testamento. Já estão na revelação. Tudo clarinho. Já tem muita coisa clara. A gente trabalhou assim, hoje a gente está aqui, é por um milagre de Deus, realmente. É algo assim que a gente precisa agradecer, louvar a Deus por isso. Mas eu tenho uma coisa para falar sobre isso. Faz tempo que eu não falo, eu gostaria de falar, principalmente para os homens. Dei uma dica aí, de uma clareza. Para os homens. Porque assim, você quando vai... Você ainda não está 100%. Você tem um ano, dois anos, três anos de igreja, você ainda não está... Você ainda não é um cara tão top assim, você ainda tem muitas coisas para melhorar e tudo mais. Aí, você vai olhar as meninas. Você está pensando em casar e tudo mais. E aí você acaba tendo medo daquela menina que é líder, que já está lá. Você diz, não, eu... Assustado. Se eu for para perto dela, vai aparecer meus erros, vai aparecer meus falhos, vai aparecer meus defeitos e tudo mais. Só que isso é errado, porque é você que não quer se expor, você não quer que ninguém saiba dos seus erros. Mas o certo, sabe qual é? Se eu quero, eu quero, tipo assim, me... Eu quero, por exemplo, falar, tipo, ser light. Eu tenho que andar com pessoas light. Pessoas de sucesso. Andar com pessoas de sucesso. Tudo mais. Então, você tem que entender que você precisa de alguém, talvez até melhor que você, para puxar você. Olha só, o Tony, hoje ele é pastor, mas a Bruna viu a conversão dele, ele foi crescendo e tudo mais, quando ele estava pronto, mas vamos dizer assim, que espiritualmente, e com bagagem, a Bruna era muito assim. Ela vinha sendo treinada. Só que ele puxou, ela puxou. O próprio Mateus, esposo da minha filha. E eles tiveram coragem de ir lá e... É, eu acho que é isso, tem que ter essa coragem, né? Chegar perto do pastor e mostrar seus erros, só as dificuldades. Deixar ser lapidado. Ser vulnerável, né? Ser vulnerável. Mas isso prova seu coração. O problema é que tem muitos que não querem isso, não querem esse embate, não querem que ninguém veja o que ele vai fazer. Ele vai pegar uma menina mais baixa que ele ainda está crescendo na igreja. e acaba que estagnou. E pode até ter um bom casamento, mas, sabe, talvez não seja aquele casamento bomba atômica, aquele casamento que vai fazer diferença e tudo mais. Sim. Por isso, os jovens, e eu falo pra vocês aqui que estão que estão aqui solteiros ainda, né, e aí eles esperam ter escolhido certo, né? Amém. Tenho certeza que escolheu, mas é assim. Hoje, como vocês já estão lá na revelação, vocês já têm tudo, vocês já sabem, como a Fernanda falou aqui, que casamento é por propósito o reino de Deus e e e você, então, tem que escolher essa pessoa, lutar por essa pessoa nessa base de que essa pessoa com vocês dois, vocês vão é mexer no inferno. Não, não. Vocês vão dar... Essa é a visão, né? Que é um casamento que vai abalar as estruturas do inferno e trazer o reino de Deus pra essa terra e fazer as coisas acontecerem. Essa é a visão. Mas pra isso, você não pode pegar uma pessoa mais fraca. Exato. Não, não, a mulher, ela ainda pode porque ela puxa, mas não tanto também. Porque senão pode cansar, né, pastor? Exato. Um cara também que tá começando agora. Não, e ele tem que querer crescer, né? Tem que querer crescer. Porque senão acho que ela vai cansar. Porque tanto o Matheus quanto o Tony, eles só foram não ser, vamos dizer assim, capazes de casar com uma delas, mas porque eles cresceram. Eles foram atrás. Eles cresceram ao ponto de puxar ali também. Eles viam que elas eram, estavam em, assim, algum modo, né? Falar em outro patamar. Mas eles queriam chegar no mesmo, né? Porque entendiam que eram pessoas que estavam ali mais espirituais. Deus falava, eram mais próximas de Deus. Então eu quero isso pra minha vida. Tenho certeza que os dois olharam pra vida dela e disseram, eu quero ser como essa mulher é. Tem a intimidade que ela tem com Deus. Então eu vou correr atrás também. O que é que você faz? Então eu acredito que cada uma ajudou, né? Os seus namorados, os seus parceiros nisso. Ver isso como uma inspiração, né? Não como uma competição. Ver isso como uma inspiração e não como uma competição. E nem algo pra te inibir de você chegar nessa pessoa. E ao mesmo tempo também você tem que lembrar os meninos que aquela menina, por mais espiritual que ela seja, ela também tem defeitos. E muitos. E muitos. Mas por você não estar perto, você não conhece. Não idolatre uma pessoa, né? A imagem de uma pessoa. Porque ela é líder, que ela faz uma desconto na igreja, que ela não tem defeitos. Ela tem defeitos. E aí quando você vai conhecendo, você também vai... Você vai se aproximando, você vai também conhecendo esses defeitos dela. Mas ela é alguém que está perto de Deus, está buscando se parecer mais com Jesus no dia a dia mesmo nesses defeitos. Então, essa menina top que talvez você almeja, ela tem defeitos também. Então, tenha coragem pra chegar nela. É, tenha coragem. Porque as mulheres, por exemplo, falando por mim... Ela é essencial. E quando você tem coragem de chegar numa moça dessa, você está dando segurança pra ela de que você sabe quem você é e do potencial que você tem pra você crescer. Porque você está nesse momento agora, mas Deus colocou o potencial em você pra você chegar mais longe. Então... Mas seja sábio também, né? É, seja sábio. É a hora de você se aproximar. Isso aí também é importante. Porque você assusta a pessoa. Saber conversar. Saber conversar é importante. Tipo o quê, Fernanda? O que que... Tá aí, uma pergunta pra mim. O que que assusta elas quando o menino chega assim? Chega assim. Ei, ei, bota o meu sorvete. Bora, 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 bora. Se eu fosse um jovem solteiro hoje, por exemplo, e eu quisesse casar bem, primeiro, eu ia fazer amigos, fazer amigas. E estar perto, e conversar, ia me aproximar de pessoas que... que... amem muito a Deus, que eu esteja vendo que estão trabalhando ali na obra. E eu ia... Eu ia estar ali me entranhar com essas pessoas e dali, com certeza... Você é uma média das 5 pessoas que você tem. E você sabe quando está dando oportunidade porque se torna recíproco. A conversa, o investimento, o interesse. E se você vê que você está investindo sozinho... Se você está na dúvida, se alguém está interessado em você, você provavelmente não está interessado porque ela não te deixa a dúvida. Ela te responde, ela é gentil com você, ela não te ignora. Olha, eu fiquei com os sinais. Eu acho assim, um grande motivo de frustração é que, por exemplo, os meninos olham uma garota, poxa, essa menina é muito top, um dia eu vou namorar com ela, um dia eu vou conhecer ela. E quando tem a oportunidade de conhecer ela, já tem na mente que ela é a menina ideal para ele, de que ela vai ser a namorada dos sonhos e ele acaba pulando a etapa. Ou ele pula a etapa e bota os pés pelas mãos e já fala que ama a menina desde quando olhou pela primeira vez e ele acaba não criando aquele laço de amizade, que é super importante. Primeiro você tem que ser amigo da pessoa para conhecer principalmente os defeitos e a qualidade dela. Então, fazer amizade e conhecer as pessoas sem segundas intenções, eu acho que isso é o auge, assim, acho que isso é o básico de tudo para se ter na frente um relacionamento. Tem que conquistar. Sim. Investir. E você agir, né? Você viu alguém, viu uma pessoa, se interessou, tente estar no ciclo de amigos daquela pessoa. Não fique esperando só também as coisas caírem do céu. Deus não vai fazer por você o que você pode fazer. Isso é clichê, mas é verdade. Então, chegue, vá no ciclo de amigos da pessoa, tente conviver um pouquinho mais com ela, né? Então, haja, né? Haja, haja. Despertas ou tu que dormes. Essa é uma pergunta para vocês. Manda bala. Diga, pastor. E esse negócio da beleza, né? Da beleza. Porque, por exemplo, graças a Deus aqui na igreja, eu percebo, claro, que em todo lugar o ser humano, ele vai se inspirar na beleza. Ele vai sempre procurar uma pessoa que é bela, né? E graças a Deus aqui nessa igreja, a maioria das meninas em si são... Exatamente. Isso que eu ia falar. A gente não tem o que reclamar, não. São muito bonitas. Isso daí não tem como. Mas tem mais meninas, vamos dizer assim, recebendo-se sendo... Beleza média. Beleza média. Mas que também tem o seu valor. Todas têm. Todas têm o seu valor e tudo mais, mas vamos jogar na real. É a verdadeira média, né? E talvez 1% assim ficou meio esquisito. Mas é... Beleza se põe na mesa. Beleza se põe na mesa. Caprichou por dentro, né? Beleza por fora. Exatamente. Exatamente. Mas sabia que, por exemplo, de alguns casamentos que eu vi nos últimos dois anos, incrível, meninas que não eram tão belas por fora, vamos dizer assim, mas no coração fantásticos e maravilhosas e tudo mais e... Mas assim, para o jovem, o que vocês acham? Isso hoje, para o jovem aqui da igreja, isso aí, qual é a porcentagem? Isso você vai jogar, principalmente os homens, jogar na real mesmo, né? Sim. Porque assim, claro que vocês vão dizer que faz parte fazer a média que é o Bruno. Então, poxa, o que vim tá vindo. Não, não. Também não. Não, não é assim não. Eu acho que é mais para os rapazes isso. Porque assim, o nosso leque é o meu homem. Tá desmerecendo. Tá se desfazendo dos homens, mas eu quero dar a prioridade para os meninos responderem. Eu acho assim, tem aquele versículo que diz que uma mulher é como uma pérola. Quem achar, sobretudo o homem que achar. E muitas das vezes a pérola tá dentro da ostra. A ostra não é muito bonita, aparentemente, né? Mas quem sabe a pérola não é o interior daquela menina. Quem sabe o que vai te chamar mais atenção ali. Você pede realmente a Deus para te ver isso? Eu peço, eu peço. Eu não vou mentir que o físico e a aparência me chamam muita atenção. E aí, quando eu conheço essas pessoas, eu penso, poxa, não faz jus a sua aparência. Então, eu creio que isso é uma coisa que Deus tem tratado em mim e que eu peço para ele que ele trate para que eu jamais julgue o livro pela capa. E permita-me conhecer a pessoa, entendeu? Então, eu não sei lá essas coisas tudinho, então eu não posso existir muita coisa, mas Deus é bom, eu oro e está tudo certo. Deus cega, Deus cega, exatamente. Deus chegou a Fabi. É. Eu não tinha um dente aqui, esse aqui é implante. Eita. cabelo grande, duro, orelhoso. Cabelo grande, estiloso. Meu cabelo era grande, não era duro. Não consigo lhe imaginar uma coisa. Capitão caverna. Tchubaca. Capitão caverna. Aí, magrelo, porque magrelo, só fica orelha. Entendeu? E mesmo assim, ela casou com o filho. Os olhos da fé, pessoal. Os olhos da fé. É visionária, né, pastor? Eu penso, pastor, que a beleza tem seu valor e ela é relativa para cada pessoa, né? Exato. Mas o que eu observo às vezes é quando a menina, às vezes, quando ela é muito bonita, ela acaba entendendo que essa beleza é algo assim, as pessoas dão muito valor para ela e ela deixa de crescer em outras áreas que poderia. Então... Só ser bonita está bom, né? É, porque eu já consigo muitas coisas porque já é muito bonito. Então, acho que o equilíbrio mesmo é o que é o mais importante. Então, tem que ter algo ali, como o senhor falou, se vai casar, tem que ter o tchan, tem que ter aquela coisa a mais, mas isso não deve ser definitivamente o mais importante, porque é vã, né? A beleza, ela passa, né? Exato. Eu tenho um exemplo que o senhor já falou numa pregação que foi assim, você casa com aquela mais bonitinha e aí um dia vai que vocês sofrem um acidente e a cara dela passa todo dia no asfalto. Tu vai querer ficar com essa mulher ainda? Porque você casa com essa pessoa de dentro. Exato. É. Como eu falei isso? É verdade. É verdade. Já ficou agora. Mas às vezes traz a beleza como se fosse algo eu acho que é um motivo. E também não é condenável. É, não é condenável. A Fernandinha, não é de se jogar fora, né? É de se guardar no potinho. Vamos seguir as contas. Se ver que ela tem dentro, você casaria com ela? Né? Deixa eu responder primeiro. Não, não, não. Não, deixa que eu respondo. Menino, vai aí. Eu casaria, por exemplo. Se eu fosse um jovem eu casaria com a Fernanda. Independente da... Da moto que passou por cima dela. Da moto que passou por cima dela. Porque eu vejo um coração, eu vejo uma dedicação a Deus, um amor tão grande, né? Ela foi uma das pessoas que fez esse podcast acontecer, essas coisas. Então, amor por crianças, amor por... Então, é isso que você tem que procurar na pessoa, né? A pérola dentro, né, não? A pérola dentro, né? Exato. E porque também, dependendo da... Você sabe que dependendo do... Do jeito que a pessoa é, também se acaba mais rápido, né? A carenagem. A carenagem, né? A gente tava... A gente tava... Vou falar... Será que algum americano vai ouvir? Não sei, né? Não sei. Não fala inglês, não. A gente tava... A gente tava nos Estados Unidos, uma última viagem que a gente fez. Gente, tá acontecendo um fenômeno muito punk lá. As mulheres, assim, de 35 pra cima, todas, praticamente, assim, Noventa e cinco por cento Estão gordas, Feias, Porque a americana não é uma mulher bonita, lourinha e tudo mais, geralmente, Mas, assim, o cabelo louro, que quando é cuidado, ele fica todo feio, sabe? Amaral e branco. É difícil. E os homens magros, jovens, E uma mulher branca que não se cuida, ela fica... Parece, assim, que ela se acaba mais rápido. Ela se acaba mais rápido. Usar rugas e tudo mais, né? Uma pele sensível. Então, assim, você tem que ter esse cuidado também, porque... Pensar no futuro. Beleza não é pra sempre, né? É uma coisa, assim, que você não pode... E tem mais. Uma vez, a Fabiana pergunta de mim, às vezes, Moça, se eu se engordar, ficar com a gordura do Zaraí, casar, ficar comigo, claro, até que a morte, você separe, né? Exatamente. Mas pastor é evolução, porque, assim, eu lembro que logo que eu entrei na igreja, eu via todo mundo com calça frouxa e chinelo. E eu vinha de chinelo, blusão, calça frouxa. Às vezes, eu ficava descalço, andando pela igreja, vinha do jeito que eu acordava. E eu lembro que uma vez, a sua esposa, né, a Fabiana, olhou pra mim e ela falou, menina, te arruma! Aí eu, mas eu sou crente! A pessoa tem que me amar do jeito que eu sou. Mas, assim, você tem que facilitar também, né? Então, é importante que as meninas se cuidem, que os rapazes se arrumem, porque você pode não ter sido abençoado, digamos assim, né? Ser tão bonito. Às vezes, você não se acha bonito, mas outra pessoa te acha bonito. E você desenvolve, você se cuida, você cuida dos seus dentes, você cuida do seu cabelo. Você ajeita, gente. Você ajeita. Olha, eu sou a gente a cabelo curto. bonita, assim, né? Hoje eu até que me acho assim, se eu não me achar, quem vai me achar, né? A Fabi. A Fabi, é. Mas a... Eu me ajeitava, ajeitava minhas roupas. Se você for mal, né? Se você andava bonitinho, pode ser também visto na roupa. E sabe o que as pessoas diziam? Tá bonito. Eu descobri que quando a gente vestir uma roupa legal, que combine, você tem também que combinar, né? Exato. Não pode ser assim... Inimigo da moda, né? Não pode ser inimigo da moda, né? Não, tem que dizer assim que... Ah, é meu jeito. Não, o seu jeito tá ruim, tá feio. Melhores. 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 Exato. E aí eu tentava dar um... Rapaz, as pessoas dizem, tá bonito, tá bonito. E pastor, eu acho, assim, pra mulher, né? Aqui, falando sinceramente, às vezes a maneira como você fala, a maneira como você demonstra o seu intelecto, aquilo que você estuda, fala muito mais do que a sua aparência. É claro que a aparência é a primeira coisa que a gente vê. Mas se ele falar com a boca feia dentro, também não dá. É. É importante com a maldente. Palavras bonitas de uma boca podre. Não, é. Mas assim, é só pra falar que sim, ó, o senhor fez a pergunta, né? A aparência é a primeira coisa que a gente bate o olho e vê. Então, às vezes, passa uma pessoa e você fica, nossa, diferente, né? Nunca vi. Por aqui. Mas você observa, só que isso não é o principal, como eles falaram. Mas é uma pergunta que eu queria lhe fazer. Essa eu sempre tive vontade. É importante eu sentir admiração, interesse de querer estar com aquela pessoa mesmo, de querer namorar, querer casar, e eu vou gostar da companhia daquela pessoa, ou eu só tenho que ver bem assim, racionalmente, digamos assim. propósito, é crente, é isso, é aquilo, e eu não sinto nada, afetivamente, mas assim, crendo que posso desenvolver depois de casar, entendeu? Ou se eu acho que eu tenho que me sentir atraída pela pessoa. É, atração mesmo. Ou não, eu tenho que pegar meu sentimento e falar, não, quer saber? Isso vai fluir depois. Eu já ouvi esses casos também, né? Não, e dizem que fluir depois. eu diria assim, que você não pode fechar uma porta, não pode fechar uma porta, por causa dos seus sentimentos. Você, pelo menos, dá uma chance para a pessoa. Eu tenho um, eu fiz um casamento, onde a menina já tinha vindo de um casamento, o cara até bandou, foi embora e tudo mais, e, e, o rapaz que se interessou, depois de anos por ela, era um rapaz totalmente diferente, calmo, muito inflamático, e, 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 assim, cara legal, mas, no, que não, ele não ia ser, assim, o Billy Graham da vida, né? Ah, então ela teve muita dificuldade de entender que podia ser ele, porque ele gostava dela. Ah, aí quando veio falar com a gente, a gente, quer dizer que ela, ele era um cara que, era trabalhador, amava a Deus, jamais ia se desviar, tudo mais, né? E, ela veio perguntar, e aí? E a gente falou assim, dá uma chance, dá uma chance, mas mesmo que eu não tenha sentido nada, mesmo que eu tenha sentido, dá uma chance. aí se você ver que daqui a uns três meses, porque, assim, eu, eu acredito, Fernandinha, que você não pode, é, eu, eu sempre digo, botar a camisa do Flamengo e ir pelo amor ao time, né? Ah, gostar daquela pessoa por causa do time, que ela, não, você tem, você tem que ter um sentimento, as duas coisas tem que se alinhar, tem que vir depois, só que, ah, no reino de Deus, primeiro você faz, depois você sente, então, o que aconteceu com esse casal, ela fez, ela deu a chance, aí depois de seis meses, ela chegou com a gente e disse, pastor, Fabi, eu vou casar com ele, olha, eu vou casar com ele, então, né? Amor desenvolve, É, é, desenvolve, você não vai, até a paixão, sabia que ela desenvolve? A paixão é possível você desenvolver, hoje, por exemplo, eu tenho 32 anos de namoro, e eu, e eu percebo que eu consigo, ah, desenvolver momentos, apaixonar novamente a cada momento, é, às vezes eu ouço música, você emociona, você é lágrima, é, você lembra do meu primeiro encontro, eu ouvi uma música muito legal, que era, eu esqueci agora, eu também não vou cantar, o Bruno, ele canta também, cara, aí, aí, começou a me dar lembrança, aí fiz um vídeo, aí, isso daí vai, são pequenas atitudes, né, pastor, é, o papai fala, que ele é casado há um tempinho com a minha mãe, né, 20 anos, ele disse que, quando ele tem que entender que todos os dias ele tem que reconquistar o coração da minha mãe, então, então, assim, todo dia o homem ele acorda, intencionalmente falando, hoje eu vou fazer minha mulher se apaixonar por mim novamente, então, isso é muito importante, fazer tua mulher se apaixonar novamente por ti todos os dias. Legal. Beleza, beleza. Gente, tem muito assunto ainda aqui na minha... Tem mesmo. Mas acho que a gente vai fazer uma segunda parte. Parte 2. Parte 2. Esse aqui já tá duas partes, né, então vai ser a terceira, a quarta. É, qualquer coisa a gente divide aqui, tá bom? Mas eu quero, eu quero agradecer vocês, tá? É, porque o objetivo também, porque assim, a gente podia ir passando aqui, já todinho conversando, com certeza ele tem conversa aqui, até Jesus voltar, né? Mas o objetivo também é que a pessoa possa ter um tempo no seu dia que possa ouvir, né? Então, a gente não quer passar muito de uma hora, né? Talvez a gente divide esse podcast em duas partes também. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui na minha sala, aqui na mesa com o pastor, e dizer pra você que está em casa, no trabalho, de folga, né? De folga, na hora do almoço, ou dirigindo, ou aí de férias, muito obrigado, e continue, é, curtindo aqui a página, o canal Leandro Caiado, também, a, curtindo e compartilhando com os outros. Vamos levar esse podcast, você gostou? Sim, nossa, eu amei. Eu amei. Eu amei. Foi muito legal. Obrigado. Eu também quero agradecer ao Ministério Ação Jovem, que fez isso aqui acontecer. E gente, a gente ainda está começando, nossos microfones ainda estão sendo trabalhados, a gente vai aprendendo junto. Estamos em obras. Estamos em obras. E cada vez vamos melhorar, mas eu quero agradecer, Deus seja louvado. Amém. Quero orar por vocês, vou orar também por o pessoal de casa. Na mesa a gente dá a mão. ó. Ah! Vou beber aqui, que eu vou falar bem aqui, pronto. Pronto. Senhor, muito obrigado por essa maravilhosa conversa, foi fantástico, e ter esses jovens aqui, eu aprendo muito com eles, e obrigado por essa ideia, obrigado pela mesa com o pastor, obrigado a todos os ministérios que estão nos ajudando, fazer isso acontecer, e abençoa esse jovem, qualquer pessoa que esteja ouvindo, ou assistindo, que tenha sido uma palavra de bênção para a sua vida. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém. tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Amém. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.